Há poucos dias denunciei o uso das instalações da UEMA como ponto de concentração na carreata de Rosiana. Ela e seus candidatos ao Senado cometeram gravíssimo crime eleitoral. Dois encabulados candidatos a deputado leram aqui, no horário eleitoral, um texto chinfrim dizendo que a carreata passou por uma via pública que corta a UEMA. Vejam bem esta foto do satélite. Esta é a UEMA. Aqui é o portal principal que todos conhecem. Esta é a porta lateral por onde saiu a carreata. Eles não atravessaram a UEMA. Eles se concentraram aqui, bem no coração da instituição pública. As imagens mostram a organização do desfile. Eles dizem de maneira mentirosa que usaram esta via que seria pública. Vamos ver na imagem onde fica a entrada dela. Agora observe o detalhe. Esta imagem foi feita no dia da carreata. Veja a placa onde se lê Prefeitura do Campos, Divisão de Segurança, acesso autorizado apenas para pessoas credenciadas. Portanto, aí está a prova de que a via não é pública. É sim privativa da UEMA. Ou alguém já viu uma via pública com portão, cadeado e placa. Agora veja o mais interessante. No dia seguinte em que fiz a denúncia, nossa jornalista foi ao local para fazer uma reportagem. E adivinha o que ela encontrou. Ou melhor, o que ela não encontrou. Nesta terça-feira, estranhamente, a placa que estava aqui sumiu. Como ela dizia, daqui para frente é tudo propriedade da UEMA. A rua só se torna pública a partir deste portão. Daqui para fora, sim. Ela ganha até um nome. É a Rua da Independência. Mas a carreata de Rosiana estava acontecendo lá dentro da universidade. Ela não encontrou a placa. A placa sumiu. A UEMA, que soltou nota proibindo o uso político do Campos, agora soltou a placa. Para fingir que a rua não é dela. Isso, além de um escândalo, é crime. Mas na minha representação à Justiça Eleitoral, já encaminhei estas e outras imagens que provam a minha denúncia. As imagens são claras. O Campos da UEMA foi usado para fins políticos. Debocharam da lei e agora debocham da UEMA, dos seus estudantes, professores e funcionários. Por isso é que defendo a efetiva autonomia da UEMA. Faça seu voto valer. A oposição sem medo é a Derson Lago, 45122, Jackson 12. E aí E aí E aí E aí